Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui e olha o que eu achei na Play Store É o jogo Street Fighter Possivelmente já com uma emuladora Vinculado aí, não sei se vinculado é a palavra correta Está lá na Play Store como Street Fighter Guide Imagino que o nome seja para não despertar tanto Será porque... Imagino que não seja legal deixar Legal que eu falo sim em questões de pirataria Deixar esse jogo na Play Store, acho que é por isso que está Está com um nome diferente Bom, aqui ele tem quatro botões, falta Não tem todos os botões de chute, por exemplo Eu vi que tem três botões de soco e um de chute Não sei por quanto tempo vai ficar disponível isso ainda lá na Play Store Portanto se você quiser baixar, corra lá para baixar Vou deixar o link na descrição do vídeo Você pode baixar direto do seu Android Dá para relembrar os tempos de fliperama Quem jogava esse jogo aqui na época dos fliperama Por causa dos comandos serem feitos na tela O jogo acaba se tornando difícil Você executar os comandos Só mesmo para Relembra Relembra É isso então, vamos ficando por aqui Só mesmo para dar o recado para vocês E se quiser baixar, clique aí no link que está na descrição Tchau 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 Tchau